Pessoal, tô aqui com o Lampião do RP, dá um aí Lampião Opa, fala aí rapaziada Pessoal, tamo escolhendo os 3 ganhadores que falta da Q aqui Já escolhi 2 aqui, lembrando que todas as Qs estão mostrando lá no Discord o comprovante de pagamento, beleza? E tô pedindo pro pessoal mandar print lá Tem uns bobão tipo esse daqui que tá falando que é fake Esse daí sempre vai ter, caramba, é invejoso né Lampião, sempre tem mano Tem em todo lugar Se a pessoa chegar falando que é fake mano, eu vou falar pra vocês Olha, conheço o pandão já faz muito tempo E não existe esse negócio de fake pra ele não Ele faz o mesmo acontecer, gasta dinheiro pra porra Eu vejo ele gastando, investindo, ajudando a galera Entendeu? Como me ajuda também, me ajuda pra caralho Entendeu? Só tenho a agradecer o pandão aí E vocês rapaziada, ó, tô falando tudo no meu coração Não vem com esses papinhos de que é fake não mano Porque vocês não conhecem, entendeu? Essa pessoa que chegou e falou que é fake, o cara não conhece o cara O cara não é nem inscrito no canal, tá ligado? Ele vê no canal e falou que é fake Então, falou que é fake Então, esse texto aí já vai ficar sem a Q, já não vai ganhar a Q Agora, tem pessoas aí que ainda vai avaliar agora e vai tá ganhando a Q aí Vamos avaliar a Vivo, pessoal Vamos aqui, vai Mais um ganhador Queria ganhar a Q do New World porque minha mãe tá meio velhinha e já aposto que você não quer que a... Que isso, cara? O que? Tá vendo a minha tela? Não, deixa eu ver Não, você não tá atreve aqui na tela Pera aí, deixa eu convertir a tela aqui, pessoal Beleza Eu tô só ouvindo você falar Olha esse daqui Deixa eu ver Queria ganhar uma Q de New World porque a minha mãe tá meio que velhinha Já aposto que você não quer que ela apanhe, mas não é... O cara tá falando que você não der a Q pra ele vai bater na mãe dele, cara Que porra é essa, cara? Não vai ganhar a Q não, vai ganhar o dislike ainda, filho Com mãe não brinca, não É Ó, Eduarda 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 Estivel Tiarip Adoraria me entregar mais esse tipo de gameplay que, confesso, é novo pra mim Então tenho vontade de experienciar e, consequentemente, aprender muito mais sobre Se possível, de forma empírica Eita, como eu comprei muitos jogos que estão praticamente parados na GTA V Então, sem dinheiro pra New World Fora que, como eu disse, ainda não tenho muita experiência com o MMO Então seria incrível ter a chance de conhecer mais desse gênero O New World é definitivamente um dos primeiros que chamou atenção Estou muito hypada pra vivenciar isto E, infelizmente, ainda não consegui a Q do Beta Obrigado pela oportunidade Mano, eu gostei do comentário porque fui muito educado Beleza Nada vai ser loira, nada vai ser mulher Porque o comentário tá bom E, caso queira Só de ter esse esforço de escrever 4 linhas, mano Só que você vai ter que ganhar, mano Tá ligado, né Aqui eu sou o Lampião e o melhor doido, né É, comentário Aqui dois ganhadores, pessoal Mais um, pessoal Mais um ganhador A gente já tinha dado duas queias ali do vídeo Então falta mais um Mais um, Lampião Agora vamos ler bastante Eu mereço essa Q porque eu fico muito afim de jogar New World Ele vai ser meu primeiro grande RPG E eu ir pegar do início E ter aquela sensação de jogar um jogo com a galera desde o início E ir volendo com o passar do tempo Fora comecei a jogar WoW Pirata esse ano E fiquei muito hypado com jogos de RPG Achei que seria uma boa Né, mano Não tem muito, tá ligado Não tem coração nesse comentário Vamos deixar aqui, depois a gente volta Mereço, pois nunca abri uma caixa no CS E quero fazer meu inventário, obrigado Mas, ó Deixa eu falar um negócio pro Vinicius Marx, né Ele se esforçou Escreveu, escreveu bonito ali também Escreveu muita coisa É porque às vezes a pessoa não sabe se expressar direito nas mensagens Eu já não sei Eu não sei mandar uma mensagem muito estressante Se fosse eu no caso Eu ia falar Pô, mano Eu tô sem dinheiro E é o seguinte Eu não tenho dinheiro pra comprar a Q não, velho Se eu comprar o jogo aí Não tiver como mandar a Q aí Eu vou aceitar Porque eu tô doido pra jogar esse jogo mesmo E se for pra jogar na Guilda Eu vou jogar na Guilda aí junto com vocês Vou estar aí com vocês aí Pode contar comigo Vão entrar no esporte aí Na vontade junto de jogando Isso ia ser o que eu ia falar Exatamente No caso Porque eu não sei Eu não sei me expressar Temos aqui um claro caso Do cara que não achou o vídeo Mereço, pois nunca abri uma caixa no CS Queria fazer meu inventário Mano, meu canal é de CS Mas esse vídeo não é de CS, brother Caraca, cara Vou até deixar o like aqui Ah, esse daí manda muito bem É o item sketch Eu vou dar um aqui depois Eu não escuto a gente depois Aqui eu não vou ler Fiquei um tempinho assistindo esse jogo Gostei bastante Nunca joguei muito Essa botzinha é uma streamer também Eu já vi a live dela Se eu não me engano Acho que é uma inscrita minha Eu sei que era pra estar escrevendo Porque mereço ganhar Mas sendo sincero Eu não mereço ganhar Porque eu não acompanho você Mas né Não tem dinheiro pra comprar Inclusive tentar Foi sincero Foi sincero Mas vamos ver Deixa por aqui É aquilo né Não deu um motivo Mano, tem que dar um motivo Eu mereço ganhar Por meio de direitos das pandemias Estou com o PC pronto para o game Se jogar pra fazer live Estou pronto para o jogo Mano, muito simples É legal Não, mas pelo menos É Já tá com esse touchzinho Os negocinhos arrumadinhos Exatamente Eu quero aquele New York Pra jogar com um amigo meu Ele recentemente saiu do quadro De depressão E não conseguiu conversar muito com o pessoal Ele não Cara Cara Não, mano Não, velho Não, não Não Ele não tem nenhum amigo Eu iria jogar com ele De bom lugar Para nós Se divertirmos Melhorar A vida social Um pouco A vida social dele É Essa aqui É pra ela Jogar com um amigo dela O amigo dela No caso Já tem um jogo E o que acontece Ela quer jogar junto com ele Pra ajudar ele Eu acho que é ele Acho que é ele É ele? É É então O jogo E com certeza Esse jogo vai ajudar Muitas pessoas na depressão Porque É um jogo que vai ocupar Muito tempo da pessoa A pessoa vai Tirar o tempo que ela tem Às vezes De depressão Vai gastar no jogo É um jogo Com certeza Com certeza Pode ter certeza Que se você tem depressão Ou algo assim Você vai esquecer muito Dos problemas Tipo a depressão A dívida Isso e aquilo Eu falo isso por experiência própria Porque mano Eu já Não que eu tenha depressão Nada disso Mas eu esqueci da vida Depois eu comecei a jogar esse jogo Eu fiz 3 dias praticamente Sem dormir direito Até agora Somos 3 né Lampião Então Mano Sabe o jogo é muito bom Muito bom mesmo E aí Tá em beta Vamos lá mano Mano Vamos pegar um comentário Aqui Vamos ver Vamos ver um comentário Ali Vamos ver um comentário Grande Que isso cara Melhor agenda Twitch Agora estou em dúvida Esse cara aqui Ele está farmando Para comprar Beleza Vamos ver aqui Um comentário legal Um comentário completo Esse daqui Já ganhou O White Já ganhou O White Já ganhou Uma Kay Então Lembrando a rapaziada Tem que assistir O pandão Na Twitch Rapaziada Lá tem mais 26K Para sortear 26K É o jogo Completo Fechadinho Para quando o jogo Lançar Você jogar ele Do jeito que você Querer Então Tem que acompanhar O pandão Lá na Twitch Para vocês Concorrer a isso E deve ter na loja Sua também O jogo Completo Então Vocês não podem Esquecer disso Também Esse jogo É muito Pico Isso era muito É porque Também Só Eu mereço Porque são Pobre Mundo Desgraçado Esse jogo É muito Pico Espero Espero muito Esse jogo Porque não Acho Nenhum É bom Atualmente Queria muito Isso aqui Não tem Possões de Comprar Te acompanho Há Dois anos Te sigo Lá na Roxinha Foi muito Bom jogando CS Poco É Tendi várias Paradas Contigo E por isso Consegui Volando CS Desde Mesmo Quando assistiu A live Mas Não estou Assistindo Quase Nada Direito Por causa Da Spoiler Quando estou Lá Nem Comendo No chat Queria Muito Se ganhar Ele Ficar Muito Feliz Se eu Não Conseguir Ganhar Espero Que Realtor Replace Mano Humilde É Humilde Já te acompanha Muito Tempo Também Te acompanha Muito Tempo Não Por questão De Acompanhar É O cara Foi Humilde O cara Ele Mandou A real Mesmo É Aquilo O cara Acompanhar Também Ajuda Eu Já escolhi Os Ganhadores Que são Pessoal Novo Tem Que Dar Também Ajuda Pessoal Que é antigo Né Mano Vamos Escolher Esse Cara Pra Terceira Que Pessoal Terceira Que De Hoje Vai Ser O MWS Malvadão Você Ganhou Uma Que Beleza Caralho Eu Copie Errado Velho Caraca Será Que Eu Colei Errado Aqui Caraca Eu Colei Errado No Comentário Da Menina Cara Eu Falei Fugado Ah Não Velho Calma Eu Peguei Você Que Tá Pegando Aqui Você Quer Entrar Quer Entender O Jogo Tudo Tem O Discord Aí Da Guilda Que A Gente Tama Que A Rize É Não É Não É É O Mano 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 É O Nome Da Nossa Grigia Medieval Mano Você Percebeu Que Eu Chamei O Cara O Hater Pro Clã Eu Mandei Pro Fake Vim Pro Nosso Clã E Falei Pra Menina Parar De Falar Fake Cara Caralho Eu Buguei Aqui Tá Três Ganhadores Pessoal Mano Eu Já Sorti Cara Eu Vou Sortir Mais Uma Aqui Você Vai Escolher Vai Ser Em Você Você Quer Escolhe Ou Que Sorteia Queimando Três Você Sabe Queimando Três Queimando Três Funciona Assim A gente Vai Sortear Quatro Pessoas Três Primeira Não Ganhou A Quarta Ganha Ó Eu Vou Sortear Quatro Vez Vai Sortear Uma Pessoa Ela Não Ganha Dua Pessoa Ela Não Ganha Três Pessoa Não Ganha Só A Quarta Vai Ganhar Entendeu Bora Pessoal Vamos É E Só O Último Ganha Pessoal Bora Lá Vamos Sortear Aí Cara A gente Vai Queimar Quatro Velho Vocês Três Fui Queimado Aí Não Leva Para o Pessoal Mas Aquilo É Sorte Como É Uma Key Extra Já Foi Cinco A gente Tá Sorteando Assim Lembrando Se Você Não Ganhou Aqui Vai Ter Mais Que O Que Não Ganhou Aqui O Primeiro Que Não Ganhou Aqui Foi O Loth Witch Você Não Ganhou E Ele Tava Querendo Na live Putz Mano Azar 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 Mano 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 Loth Na moral Loth Witch Entra em contato Comigo Discord Você Ganhou Uma Key Eu Vou Te Dar Uma Key Eu Não Vou Meu Amigo Caramba Mano O Cara É um Poeta Mano Você Não Ganhou Uma Key Você Ganhou Uma Key Deluxe Só Por Esse Comentário Vou Te Dar Uma Key Deluxe Eu Não Tinha Vido Esse Comentário Ele Ele Que Fode Ler Bora Lá Pro Outro Bora Pro Próximo Comentário O Segundo Que Não Vai Ganhar Key Segundo Que Não Vai Ganhar Só Que Esse Já Ganhou Deluxe É Esse Já Ganhou Deluxe Ele De novo Caralho Mano A chance É Uma De Cinquenta E Cinco De Cair Ele Duas Vez Cara Meu Deus Dez Você Foi O Segundo Que Não Ganhou Dez Que Azar Eu Quero A Key Do New World Para Jogar Com Um Amigo Meu Ele Recentemente Saiu Ah Tá Vendo Essa Foi a Que Nós Já Tinha Lido Pera Dez Vamos Fazer Seguinte Entra Em Contato Comigo No Discord Eu Vou Descrição É É Nesse Vídeo Aqui Que Eu Não Vou Falar Em Nenhum Outro Lugar Quem Ganhou Vou Falar Só Aqui É Bom Para Ver Se O Cara Acompanha E Se O Se Não Acompanhar Ele Vai Perder A Entendeu Lembrando Esses Dois Aqui Vão Ser Que Vão Ganhar Dia 30 De Agosto Pessoal Beleza Não Vai Ser A Beta Pro Esses Aqui Que Eu Estou Escolhendo Vai Ser Pro Depois Do Beta Beleza Até Porque Não Adianta Comprar Agora Porque Não Vai Conseguir Participar Bora Lá Pessoal Vamos Lá Lampião Esse Sortei Dois E Foi Queimado O Terceiro Agora Também Não Vai Ganhar Vai Ser Queimado Certo Vamos Ver Aqui Noix Noix Vamos Ver Eu Mereço Uma Que Queria Muito Jogar Podia Ser Muito Mais Trabalhado É Se Você Trabalhasse Com o livro Que lendo Poeta Eu Vou Chamar Aquele Cara De Poeta Que Eu Mano Eu Não Sei É É o Poeteiro Dos Comentários É Mano Ele É Bravo Pode Ter Pegado No Google Pode Ter Pegado No Google Mas O It Ele Tava Na Live Esperando Sorteio Ele Parece gente Boa Bora 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 Mano Esse cara Que vai ser Agora Vai ganhar Uma Key Quem que vai ser Quem que vai ser Lembrando que não pode ser repetido A Islament Eu queria Porque já ouvi falar muito bem desse jogo E acho que será uma nota Que tem que jogar Esse jogo A Islament Você ganhou Uma Key No New World Pra você receber Hoje Ela Exatamente Entra em contato Comigo Discord Pessoal Seguinte Discord Tá aqui na descrição Só entrar aqui Vem aqui Manda uma mensagem pra mim Mandando o print Comprovando que é você Então vocês foram ganhadores Foi 6 que aí nesse vídeo Na verdade foi 8 né E tem duas aqui a mais E pessoal Lembrando agora São dos sorteios da Twitch lá Mano Parabéns aos ganhadores aí Beleza A Eduarda Ao Deys Ao Will of Witch Ao WS Maldão Ao White Que ganhou já também E ao pessoal aí Cara Parabéns velho E mano É aquilo Vai ter muito mais Que sorteados aí Manos E mete Mete Ele marcha aí Pessoal Lembrando Esse vídeo aqui Eu vou fazer sem corte Vou postar na trinca A trinca pra vocês Não falar que tem fake Tem nada Tá ligado O vídeo vai do jeito Que a gente fez aqui Lampião Vai pro canal Que pra negro Falar que não tem Fake Não tem nada aqui Beleza Lembrando Assim que o pessoal Fizer ali Como que fala Assim que o pessoal Mandar pra mim Ou mandar o jogo Pessoal Vai chegar as comprovações Aqui igual já tá As comprovações Com juntos Beleza Tudo aqui no meu Discord Tem comprovação Se você entrar aqui Tem brinde do Insane Tem comprovação de boleto Tudo aqui Eu posto aqui tudo Entrega Lojinha Tudo Exatamente Dos caras que falam Que é fake Exatamente Aqui já tem tudo Não conhece a pessoa Só se você não conhece a pessoa Não chega aí Mandando mensagem Querendo Falar que é fake Porque acha que não vai ganhar Entendeu Você tem que acreditar Entendeu Acredita pra ver E o tal de Icobot Eu desejo felicidade Na sua vida Que você para de ser um prisão Valeu É isso guys Valeu Fui E o tal de Icobot